Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e já deixe seu joinha também. A receita de hoje vai ser churros, churros caseiro delicioso. Se você fizer essa receita ou qualquer outra receita aqui do canal, tira uma foto, me marca lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. O meu Instagram é Laila Manteço e eu sempre deixo logo aqui abaixo na descrição do vídeo o link para o Instagram. É só você clicar que já vai direto para lá. Esses aqui são os ingredientes para fazer a massa dos churros. Eu tenho aqui 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 3 xícaras de água, 2 colheres rasas de manteiga ou margarina. Aqui eu tenho 2 colheres rasas de açúcar e 1 pitada de sal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita em xícaras e em gramas. Eu tenho a balança, tenho o copo medidor aqui em casa, só que eu estou fazendo assim em xícaras para mostrar para vocês que é muito fácil de fazer e mesmo você não tendo medidor em casa, você consegue fazer. Você pega aí um copo, uma xícara e vai usar ela para medir a farinha de trigo e a água, que dá super certo também. Gente, já coloquei aqui na panela então o açúcar, o sal e a manteiga. Agora eu vou deixar essa água ferver para depois colocar a farinha de trigo. Gente, olha só, já serveu aqui a água. Agora eu vou deixar no fogo bem baixinho. Agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo e vou misturar. Gente, é bem parecido com a massa de coxinha. Agora é ficar misturando aqui para cozinhar um pouquinho da massa, para não ficar com gosto de farinha de trigo, até soltar do fundo da panela. Gente, olha, a massa então já soltou do fundo da panela, está bem cozida e bem lisinha. A minha está bem lisinha, não ficou aqui grumos de farinha. Se a sua, por um acaso, você tiver misturado e mesmo assim tiver ficado com alguns gruminhos de farinha, é só você desligar o fogo e continuar amassando ela assim com o fogo desligado. Então você transfere para uma bancada e sova ela aí por uns dois minutinhos com a massa ainda morna. Gente, massa pronta. A minha ficou bem lisinha, não ficou com grumos de farinha. Então eu não vou sovar ela e nem vou ficar mexendo nela aqui. Estou só mexendo para mostrar para vocês. Ela ainda está morna. E agora eu vou começar a fazer os churros. Eu tenho esse aparelhinho aqui que é de fazer churros. Eu vou colocar a minha massa ainda morna aqui dentro, para ficar mais fácil de manusear. Se deixar esfriar, ela vai endurecer. Agora, coloco aqui essa parte e fechei. Gente, peguei aqui um prato. Vou passar aqui o plástico filme nele. Só colocar aqui por cima assim. Só mesmo para garantir que não vai grudar os churros aqui. E agora então vou começar a fazer aqui os churros. É só vocês apertando aqui atrás que vai saindo a massa. Fica um pouquinho pesada a massa, mas sai, olha. Tá vendo? Você coloca aqui o tamanho que você quer. Vou cortar aqui. Gente, tem que apertar aqui a massa que ela vai saindo, ó. Só que ela é um pouquinho difícil de sair. Então é bom você fazer enquanto a massa ainda estiver morna, para facilitar. Sai bem bonitinho, olha. Com um buraquinho aqui no meio. E a parte de trás já sai fechadinha, porque eu estou cortando com a tesoura. Gente, olha só. Eu cortei aqui então com a tesoura. Então costuma ficar fechado aqui. E sendo que na verdade só um lado tem que ficar fechado, o outro tem que ficar abertinho para a gente colocar o recheio. Então eu gosto sempre de tirar essa parte aqui, olha. Com as mãos. Então tirei o excesso de massa daqui com a mão. E esse daqui é um outro jeito de fazer também. A gente coloca aqui assim e aperta, ó. Segura aqui e aperta. Pode ser um pouquinho mais fácil. Então essa daqui, para mim, é a parte mais difícil de fazer os churros. Gente, já terminei de fazer os churros. Rendeu 18. Eu vou fritar esses daqui agora. Os outros eu deixei na geladeira para ele não ficar muito mole, porque senão fica grudando um no outro. Aqui, ó. Eu fui fazendo e colocando na geladeira. Porque senão poderia grudar. Aqui vocês podem ver que está encostando, mas não gruda nenhum. Gente, algum pode começar a fechar aqui um pouquinho. Eu tenho esse utensílio aqui que vem junto para poder colocar o doce aqui dentro. É só colocar aqui e girar um pouquinho, ó. Que aí abre direitinho. Tá? Todos abertinhos. Conferir isso antes de colocar para fritar. Para que ele não estoure. Ó. Só colocar aqui e girar. O meu óleo já está quente. Vou colocar para fritar. Gente, o óleo já está bem quente. Vou colocar agora para fritar. Ó. Você faz o teste. Pode colocar um pedacinho aqui dentro. Colocou. Borbulhou assim. Já está com o óleo bem quentinho para fritar. Vou colocar aqui uns três. Não vou colocar muito. Para não esfriar o óleo e não encharcar. Gente, já está fritando aqui então. Olha. Eu gosto de pegar um garfo e ir virando. Para que ele fique bem douradinho de todos os lados. Agora eu já vou tirar ele aqui. Ele está bem douradinho. Eu viro ele assim, ó. Para escorrer todo o óleo. Que fica aqui dentro do buraquinho. Eu estou tirando e colocando num prato com papel toalha. Gente, misturei aqui açúcar com canela. E agora eu vou colocar aqui os churros. Eu gosto de colocar ele ainda morninho. Para grudar mais fácil o açúcar com canela. Olha só que delícia, gente. E o cheirinho aqui está muito gostoso. Gente, eu vou rechear esses aqui. Já passei eles no açúcar. E vou rechear eles enquanto os outros estão fritando. Vou colocar aqui. E é só apertar. Tem uns que ficam assim um pouquinho mais fechados. Porque na hora que fritou, mas não tem problema. É só você colocar aqui com jeitinho, ó. Aqui. Fura de novo. Então, pessoal. Já terminei aqui de rechear todos os churros. Essa é uma receita que rende bastante. Rendeu 18 churros. Está uma delícia. Porque eu já experimentei, né, gente? Se você não tiver aquela maquininha de fazer os churros nesse formato, você pode fazer assim, olha. Como se fosse bolinho. E comer aqui mergulhando no doce de leite. Que também fica uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.